Fala aí rapaziada beleza tudo certo com vocês que falar com vocês é Robin estamos de volta aqui sim no ritmo para fazer a última parte da DLC paciente zero intitulada paciente zero então tem que matar esse Owen Cage e o Klaus Lieblade vamos fazer vamos ver o briefing aqui good work in Colorado 47 I hope you've managed to get some sleep on your trans-pacific flight I'm fine as always well as you've guessed you're on route to Japan we've intercepted a memo indicating that local authorities have detained a man suspected of carrying an infectious disease and shipped him off to a medical facility further north another cult operative that has been confirmed yes but even better we believe this man is the one responsible for the development of the virus itself his last known whereabouts matched the final set of coordinates set by Nabizov's dead man's trigger it appears he was headed for Sydney Australia but his arrest put a stop to that that was fortunate luck has little to do with it passengers noticed him performing some sort of religious ritual in the airport lounge and got nervous police detained him for further questioning when he started showing signs of illness standard protocols kicked in and is now on route to Hokkaido the mission briefing will be available for review in a few months you have two targets first Owen cage the rogue viral researcher responsible for the weaponization of the Nabizov virus cage was moved to the Hokkaido gamma facility by Japanese authorities all evidence indicates that he infected himself intending to become patient zero he is currently being kept alive in isolation by your second target Klaus Liebleed an ether corporation scientist dr. Liebleed is trying to extract as much information about the virus as possible before Owen cage dies we cannot allow ether to succeed in reverse engineering the virus and profit from it your task is simple 47 contain the virus by eliminating cage and Liebleed whatever happens the Nabizov virus must be destroyed we must contain it here no matter the cost I leave you to prepare Beleza Certo então vamos aos desafios aqui ó 47 normal Frank atirador normal ó Oriental assassino Owen cage com injeção letal vestido como Klaus Liebleed na sala de cirurgia principal beleza Sino silencioso sem evidências pôr tem um desafio normal aqui inferno assassino e Lee Blade e queijo usando o procedimento de silencio se fazer mais vítimas aqui interessante hein E aí a injeção da sorte não sei o que é nada de borracha complete a missão sem usar a roupa de proteção como O cara tá infectado com tensão não sei o que é e você sabe o número beleza então rapaz eu lembrando que a gente vai fazer aqui ó eu já deixei configurado o seguinte a a seringa moderna letal eu já deixei lá na na garagem agora que eu lembrei a garagem é longe para diabo e a sala de cirurgia aí do outro lado e agora em pensar e agora eu tô na dúvida em tá beleza o que mais temos aqui a Krugmeyer tô botando o hackeador automático ela tem um monte de porta que eu não posso entrar e minha moedinha beleza bora lá jogar primeiro galera primeiro vídeo né então pode demorar tá porque a gente não sabe onde os caras estão e eu tenho que ver como é que tá a dinâmica da fase né então provavelmente vai demorar aí tem três palavras aqui tá bom beleza aqui Não pode ser permitido escapar da localidade, não importa o custo. Proceda com cautela. O maluco está aqui do lado. Vamos ver esse cara aqui. Desculpe! Desculpe! Droga! Como é que o cara me viu, velho? Desculpe, eu preciso de ajuda agora. Ah, mentira! Desculpe! Vamos lá! Desculpe! Droga! Sai! 47! Não estou com a área, nada ainda. Mano, mas é mentira, né? Na moral, o cara não tinha como ter me visto, eu estava de lado. O cara tem visão além do alcance, o cara resga, é isso? Porra, velho. Começamos já bem, hein? Bem mal. Que merda, bicho. Beleza, minha querida Diana. Deixa eu pegar a latinha aqui, eu vou tocar na cabeça aquele caralho, essa latinha aqui. Vamos lá. O que tem os malucos aqui? Ah, então tem os médicos que eles saem aqui, beleza. Ai, droga, esqueci da câmera. Ai, cara ali. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 47, escuta. Eu registro de outro paciente infectado. O vírus está se espalhando. Eu te mostrei a data com você. Oh, meu Deus. Onde estão suas atividades e consciências? Tem uma pessoa ali que está... Ok, você vai estar tudo bem, ok? Você vai estar tudo bem. 47, eu... Você está infectado. Não precisa encontrar uma solução para isso. Onde? Meu Deus. Onde tem vacina? 47, eu encontrei o antide... Onde está o vírus do Nabuzov. No município de proteção de células de células de células de células de células de células. Acontece-se, tem apenas um sample. Acontece-se, rapidamente. A área está clara. Que empolgamos. Droga, não acredito que você me viu. Ah, deslike. Ai, não 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 não. Droga, eu vou morrer Droga, sai daí meu filho Eu tenho que matar o cara, porque o cara está infectado aqui, então vamos lá Desculpa amiguinho, mas tive que te matar O cara desistiu, beleza É infelizmente 47, mas devemos contener o vírus aqui O board considera todas as eliminações extraordinárias para ser atos permissíveis Eu sei minha filha, mas deixa eu... Estou aumentando o número de infectados Droga, 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 vamos meu filho, eu vou morrer Arrasta esse corpo daí logo, diabo ruim Ai, doutor, está vindo para cá, merda Ai, doutor, vai tomar na bunda, velho Ele vai até aqui em cima aí, eu estou fodido mesmo Beleza, vambora Corra, corre, corre Só que eu tenho uma vacina, né então Cadê? Cadê? A questão é essa falta. Eu te adoro Dizem eu, vou-me desistir Tadrista A gestão parece melhor Você parece que está no fim É isso Boa A séção Temo Mas Não O cara tá vindo aqui, merda Vou pegar a arma, tá Beleza, ou então Aqui, mas se eu chegar perto daquele cara eu morro, eu preciso pegar uma roupa de contenção, vou ter que subir Corre Quer dizer que eu joguei uma moedinha? Pegue uma moedinha aqui, por favor Aqui Outro cara ficou contaminado ali Merda Será que aqui não tem roupa de contenção não? Vamos ver Não tem velho, não é mentira Esse é o Dr. Klaus Lieblied 47, ele não pode ser permitido deixar a faculdade 47, eu ainda estou registrando infectado no hospital Tenha certeza de se cuidar antes de sair Será que se eu matar esse cara aqui vai dar ruim ou não? Isso aí Corre, corre, corre Aqui, rapidinho Tem outro bagulho ali, ó Deixa eu pegar a roupa dele Beleza Corre 47 Eu preciso estar ali Não sei por que Mas eu preciso Vai lá Corre, corre Corre, corre Boa Nossa, 15 infectados Tem alguma coisa nessa sala aqui Boa Boa, boa E isso vai ajudar a me atingir Ah, toma ai meu filho Ah, toma ai meu filho Inferno O que você tem contínuo a situação Veja para um descanso Beleza, então deixa eu salvar aqui rapidinho, galera Conseguimos, hein Ahn, o desafio completo é inferno Agora tem que matar todo mundo, matar geral Tem que ir de roupão aqui de Tem que ir com roupão aqui de De contenção porque senão já viu, né Tem que ir com ela O que é que é que? O que é que é que? O que é que? Não sei por que é que é que é que mais Mas tudo bem Agora tem que matar todo mundo Ahn O que é que? O que é que? O que é que? Uau, esse cachorro tem sua habilidade? Eu não acho que eu posso fazer isso. Ok, você ganha. Ah, não vou lutar. Eu posso lidar com isso. É só como um filme. Eu tento. Eu preciso da minha roupa, senão eu vou me infectar de novo e não tenho mais vacina. Eu acho que essa infecção é bastante séria, né? É um organismo que ninguém nunca foi exposto antes. Eu acho que a gente tem uma truqueza. É ótimo, mas por que não distribuirá-lo? Eu acho que eu tenho que ler todos esses documentos, né? Você não tá vendo que tem alívio, filho? Não tem nada aqui, então... Eu acho que eu vou mandar uma ideia com esse cara aqui. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Droga! E o cara me viu aqui? Não posso sentar aqui? E o cara Pra avisar lá o O O guardinha Tem nada pra atacar aqui Tá Posso entrar aqui? Beleza Posso entrar aqui? Posso Beleza O cara virar aí Eu mato esse cara aqui Nossa, 24 Vou ter que eliminar Meu Deus Eu tenho que ser muito rápido Ai, droga Quando um vira o outro Ai, meu Deus Ele vai virar E o outro aqui vai virar Quer ver? Foda Ah, foda-se Coi, 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 coi Beleza Agora eu vou naquele ali Meu Deus Droga Foda aqui Caraca, velho Tá embaçado Tem que fazer isso aqui Muito rápido Galera Na moral Pra você não se comprometer Beleza Vira aqui Ó, cara virou de costas Virou, né? Pega aí Tem mais gente ainda Meu Deus Nossa, não para de aumentar Gente Fodeu Ah, foi isso que vai na bala mesmo Foda-se Nossa, velho É muita gente Meu Deus Não para de aumentar, galera Mano, tá todo mundo aqui Infectado nessa porra Deixa eu destruir as evidências aqui rapidinho Ok Droga Merda, merda Caralho, velho É muita gente Meu Deus, é difícil pra caçar essa porra, hein Qual é o que tem? Quase? Quase? Corre, 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 corre Nossa, velho, não para Não para Eu sei, minha filha Você já falou, mas eu tenho que matar todo mundo, porra Vamos parar de infectar a gente Ah, e o cara Merda, agora que eu tinha chance de matar esse cara aqui, velho Puta merda Tem alguém aqui? Tem, está infectado aqui, vamos matar logo, vai Caraca, é muita gente, viado Corre Olha a boca, amiguinho Nossa, velho Nós registramos um aumento muito grande no número de infectados, você sabe o que fazer O que? Mas está voando, né? É isso Nossa, velho, é muita gente, tem que ter um jeito de explodir essa porra, não é possível Mano, é muita gente, caralho Não é possível É muita gente, viado, como é que eu vou matar todo mundo? Mano, não tem como matar todo mundo, viado Mano, não tem como matar todo mundo, viado Eu tenho que matar 56 pessoas, é impossível É impossível Mano, é impossível Mano, é impossível, cara Não sei o que eu vou fazer, não Como é que eu vou matar toda essa galera aqui? Olha isso, cara, não é impossível, gente É impossível fazer isso Eu não tenho como matar 59 pessoas Está todo mundo aqui infectado Não dá Não dá Super menino Não tem como, cara, com a moral Olha isso, cara, é impossível Não tem jeito, galera, eu não sei o que fazer Sinceramente, eu não sei Tem dois caras aqui, como é que eu vou matar esses caras? Não tem ninguém aqui, né, eu vou matar esse cara aqui nos tiros Não tem ninguém aqui, né, eu vou matar esse cara aqui O que? Oh, eu... Eu não sei se consegui matar os dois 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 Droga, fodeu, fodeu, gente Ah, fodeu Ah, fodeu Não, deixa a metralhadura aqui, fodeu Não sei se consegui matar os dois Não sei se consegui matar os dois Deixa eu vir todo mundo aqui agora, foda-se! Vou fazer uma matança agora, não tem jeito! Olha só, todo mundo é infectado galera, eu vou ter que sair matando todo mundo, vai ter jeito! Deixa eu pegar essa bagaça aqui! Beleza! Cadê a metralhadora? Metralhadora, cadê? Eu perdi a metralhadora Não tem ninguém me ajuda! Mano, é muita gente velho! Vou ter que matar todo mundo aqui! Incredibles! Eu perdi a metralhadora Eu perdi a metralhadora aqui, vai foda-se! Ei, precisamos de volta! Vamos lá! Eles dois, não se acertaram por este momento. Please deixe a área. E estou seguro que não há nada, eles estão ok, mas agora... Não está funcionando aqui! Vamos lá! A gente vai subir! Vê? De outro jeito vai ser ainda assim né galera? De outro jeito Cuxote De outro jeito Tem que matar todo mundo Segura a pirâmide Foda 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 Tem que matar 54 pessoas ainda Meu Deus Foda 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 O que é isso? Ah, mais gente se infectou Precisa tomar cuidado para ver se o cara não vai se infectar Nossa, muita gente está se infectando O que é a polícia? Onde está a polícia? Relaxa aí, amiguinho Nossa, está aumentando só O que é isso? Tem que matar todo mundo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vejo ele Delta, move para frente Sim, eu vejo ele No barco Agora vai vir para cá? Vem amiguinho Jovem Tomei Ai, ai, ai Tomei 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 Não tô vendo mais o guardinha aqui, então Aonde que vem esse guardinha eu não sei... Tá vendo outro cara lá... Droga! Vira um para de aumentar, viado! Tá vendo um cara ali... Tá vendo? Tá vendo? Não vai ter mais policial não né? Não vai ter mais policial... Não vai ter mais policial... Não vai ter mais policial... É o cara que tava aqui! Vai descer, filho da mãe! Vamos lá Vamos matar a galera Desculpa, ninguém vai pensar tudo infectado, eu preciso matar vocês Eu não vi! Corre! Corre 47! Eu não vi que tinha gente ali E os caras estão vindo Puxa, tem 25 balas aí Pegue seu fogo, o fogo está em cobertura E agora estão Ele está só vindo Eu quero que ourmurador Caraca, que chato O pessoal dos caminhos Quero ver você Estou vendo você, amiguinho. São 47 e consigo ver através das paredes. Caraca... Vamos lá. Ah, meu filho, sai daí! Caraca, tem muita gente pra matar, viado. Você está pronta para encontrar seu maker, velho? Você está pronta para encontrar seu maker. Parker, desfile! Nossa, eu tomo na cara, velho! Um guardinha vindo ali, vou pegar mais bala Aqui! Onde está ali? 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 O que é isso aqui? Não está bala com ela não Vem com você amiguinho Vem aqui Vem aqui amiguinha Vem aqui Vamos lá Caraca, muita gente foi matar a viada Toma Toma! Coloca mais um! Eu preciso de ajuda agora! Morrer, diabo ruim! É só ir morrer! Toma! Ai! Vai! Alguém, por favor, me ajuda! Ah, seu site está tudo bem! Algo terrível está acontecendo! Oh, Jesus! Eu preciso de ajuda! Não, você virou! 47! Droga! O crão está no lado dos voos! Será que você está atingindo? Ele está atingindo no lado da rua! Olha o cowboy aí! Ah, droga! Ah!